Salve rapaziada, eu sou o Boquinho, tô começando mais um vídeo pra vocês hoje E molecada, hoje num cenário totalmente diferente do de costume Hoje é vídeo de pesca, mano, hoje é da hora tio Vim numa represa particular aqui de um amigo meu Mano, vocês vão ficar de cara hoje o tanto de peixe que tem nesse lugar tio Espero que a gente pegue um de pelo menos uns 20kg aqui mano Tem peixe gigantesco aqui E eu vou pegar pra vocês, acompanha a nossa pescaria aí Vim com meu primo, vim com meu irmão Mano, vai ser da hora mano, vem comigo Julinho, mirinho, se você não pegar nem um peixe Hoje eu vou jogar você lá dentro hein Não, você se vira, você se vira Saiu o Roninho, meu primo Hoje não vai pegar hein Não, hoje é em família tio Se não pegar você vai pular lá dentro hein Então eu já sei que eu não vou pular Ah, duvido Ó molecada, trouxemos as tralhas aqui, as câmeras tudo O anzol, isca artificial, o banquinho pra ficar sentado Tem anzol ali a dar com pau Mano, tem tudo hoje Se a gente não pegar peixe, a gente não tem desculpa nenhuma pra não pegar peixe hoje Já vai pegar Ó, rofiche e isca mano Mandou várias isca pra mim Acesse aí o primeiro link na descrição aí mano Só isca pancada Trouxe todas Vou testar todas Então hoje não tem desculpa Ju Não, hoje eu quero que eu até não sinta bom Uma piramboia? Molecada, acompanha a nossa pescaria aí Que hoje o dia vai ser pancada Eu vou ficar o dia inteiro aqui hoje mano Ó molecada, hoje eu vou usar uma isca de goiaba Da, ó mano Não tem como o peixe não vir A isca é muito cheirosa Dá vontade de comer, tio Mas vão jogar o anzol lá dentro da água Que aqui fora não pega peixe Aí molecada, você já pegou um Olha lá É grande, Rode? É fiote ainda Pacu mesmo Olha o tamanhozinho Pera aí Ratão Vou pegar o bicho Vem cá, vem cá Vamos pegar Vai Ratão Viu que louco Ah é pequenininho É fiote É fiote ainda Ó Bonito hein mano 10kg aí dentro Ó molecada Que bonito que ele é Mas tem que tomar muito cuidado com esse peixe aqui ó Que mano Põe o dedo ali Perdeu o dedo Fala que bonito ó Foi embora Foi embora Agora é minha vez né Ratão Agora é a vez de vocês hein Vou salvar o dedo Molecada Eu quero pegar o pai dele Ele pequenininho Eu não quero não mano Quando chegar o pai dele Daí eu já volto aqui com vocês Molecada Não é por nada não Mas Tá difícil hoje hein Ó Tem uma vara ali Uma boinha ali Tem outra ali com o Julinho Tem uma que eu armei lá na frente Então ó Vou dar só uma puxadinha no zoom Pra vocês verem Tá vendo Uma boinha ali Se ela afundar O bicho é grande hein Ó lá Ó lá Tá longe hein Então molecada Vai rezando pra ela afundar E se ela afundar Pegamos o bitelo Mas não dá nada não Molecada Hoje eu tô com tempo hein Eu tenho o dia inteiro Pra ficar aqui hoje Então De boa na lagoa Ó Julinho Fui pensando na morena Tô desanimado já Não pega nada Aí tá feio hein Aí molecada Acho que eu peguei um Um bruto hein Ó Já enroscou ali Virou 70 ali já Grande Pera aí molecada Que embolou tudo aqui Um alicate pra mim ali Rony Peraí por favor É o azulzinho Enrola outra vara lá Aí molecada Chique hein Só que eu ainda quero pegar o pai dele Tio Esse aqui ainda é pequeno Vou soltar o bichinho Foi embora Foi embora Ó molecada Ó molecada Já armamos as varas ali Mas agora por causa desse bagulho aí A gente tem que esperar um pouco Mas enquanto isso mano A gente vai dar um rolê aqui Na chácara aqui A gente vai ver como é que é Tem um rio gigante ali embaixo Vou mostrar pra vocês Então mano Vem comigo Molecada A gente saiu do fundo da chácara Pra vir aqui pro rio Mano Mas não sabia que o rio era tão grande assim Tio Olha o tamanho O bagulho é grande hein ratão Nossa Eu ia falar pra você Aqui mano Vim de barco hein Pega peixão grandão Aqui pega Olha o tamanho mano Que da hora Esse rio é gigante Massa hein Olha a casinha abandonada Olha lá que louco lá Aí Renato Garcia Uma lenda pra você A lenda do velho do rio Olha lá que bagulho louco lá Olha aí mano Se tiver coragem É só entrar dentro E passar lá pro outro lado Eu tô fora hein Renato Aí molecada Vamos pro que interessa Vamos lá pegar peixe grande Mano Seja o que Deus quiser Hoje eu tô com tempo Hoje eu posso ficar o dia inteiro aqui Mano Nem que não pega nada Mas que eu vou tentar Eu vou Chegamos aqui de novo E mano As boias Tá ali ainda Não pegou nenhum Tá vendo As três Uma, duas, três Mano Vamos esperar Mais um pouco Então hoje é o dia do peixe Pra não pegar um peixe Agora eu vou pular lá dentro Segura Hoje tem fé em Deus Que vai sair um peixe grande Mano Aí molecada Julinho parece Pegou um grande Vamos ver Ah pequenininho Vai Julinho Ergue ele Ele é hein Julio Deixa eu ver o tamanho dele Ó Bonito hein Ergue ele aí Ergue ele aí Morte Lógico que morte Cuidado com o dedo hein Ó Ponhou a mão ali Perdeu o dedo Fim Ó Você é louco Pera aí Julinho Pera aí Alicatinha Ponhou o dedo ali Perdeu o dedo Fim Calma aí Segura Quer que segurar a câmera E o alicate Ao mesmo tempo É difícil Molecado Mas pera aí Pera aí Julinho Segura aqui Aí Isso é bonito né Bonito hein Não abre a boca Eu ia Põe ele na balança Opa Ó molecado Mais um parcozinho Agora a gente vai Jogar ele dentro de água Porque o lugar dele É ali mano Quando ele estiver bem grande A gente vai ao almoço dele Mas mano Vamos embora Pro vídeo Vamos ver se a gente vai A gente pega mais alguma coisa Vamos ver se a gente vai A gente vai ver se a gente vai A gente vai ver se a gente vai Molecado é o seguinte, põe uma isquinha artificial, vamos ver se eu acerto alguma coisa mano, porque hoje é dia de arriscar mano, essa é a isquinha que eu vou usar agora, uma isquinha chamada Lorax, vamos ver se eu acerto alguma coisa mano, aqui tem peixe, tem peixe, vamos ver se não acerta um né, aqui eu não sei, não molecado, acho que hoje só vai pegar os peixe fiatinho, ai molecado, tá difícil hoje, o sol tá quente, os peixe tá pulando, mas não tá vindo meu anzol não, mas vamos ver molecado, vai rezando ai, que se eu pegar um peixe é o que tá nois hein, se eu pegar um peixe é o que tá na thumb aí agora, se eu não pegar, carai que susto moleque, carai que susto que ele veio mano, antes não pegava né agora que vai pegar fazendo barulho, agora não vai pegar mais nada. carai que susto mano, o que que é essa frutinha aqui, olha que da hora moleca, da mora, vamos ver se eu acho uma madura aqui ó, olha que da hora, amora, olha que da hora, amora, azedo efeito limão, a molecada, vamos para o que interessa, vamos pescar, carai ele veio um susto com aquele bagulho ali velho, agora não vai acertar peixe não, o negócio de fazer oxigênio lá ó, abandona, esperar eu acabar de fazer barulho ali, aí a gente filma, agora o peixe fica tudo ali ó, alemão falou que vai tudo ali, é? vai retirar, vai retirar, vai retirar, esse é bruto hein, vem, ó, eita, chegou o cabelo, ah, pulou ali, tu viu, era grande, era grande hein, é molecado, bagulho tá louco hoje hein, esse era o primo daquele, esse era o primo daquele, mano, primo mais velho, você viu que merda, embolou tudo aqui, virou um setenta, cacete pô, fiquei emocionado, fiquei emocionado, achei que eu ia pegar um peixão hoje, fazer um chashimi né, nossa, uma hora, ah mano, perdi o peixe, mas não dá nada não, molecada, ó, acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque mano, tá vindo chuva, ó, o tempo tá virando pra chuva, então mano, peço a vocês que deixe o like nesse vídeo aí mano, eu tô chegando a um milhão aí, falta trinta e oito mil mano, nossa, tô gravando todo dia, tô gravando vídeo todo dia, mas mano, o vídeo vai ficando por aqui, deixa aquele like pra fortalecer a gente, é nóis, valeu, falou, fui!